Olha isso! Não dá vontade de parar de brincar, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbs. Estou aqui com esse bug elétrico que a Banggood.com enviou aqui pro canal. Gente, pensa num bug top bruto. É elétrico, motor brushless, bateria 4S, todo de metal. É um automodelo mesmo, pessoal. É uma linha Pro. Velho, e é muito rápido. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Eu recebi ele, pessoal, por Brasil Direct. Não foi taxado. Chegou em casa em aproximadamente 28 dias. A caixa dele é bem grande. Eu gravei aí pra vocês verem antes de abrir. Ele vem bem completão. Vem com rádio, bateria, carregador de bateria. Vem com tudo que você precisa pra rodar, pessoal. É só ligar, colocar a bateria, né? Carregar a bateria, ligar e rodar. Vem muito completão mesmo. Eu fiquei bobo de ver, pessoal, a qualidade construtiva desse carro. Tem várias partes de metal. As principais partes, né? Que recebe mais impacto. São todas de metal. Os amortecedores dele, todo metálico. O motor brushless desse carro aqui é enorme. É muito grande. Eu fiquei de boca aberta de ver o tamanho do motor desse carro. Toda parte de transmissão dele é todo de metal. Ele é 4x4. É um carro de qualidade, pessoal. Vale a pena pelo custo-benefício dele. Se você quer saber quanto custa, né? E quer saber como comprar ele aí, clica no link aqui na descrição. Não deixe de clicar e aproveite, pessoal. O melhor preço na banggood.com. Vou deixar cupons de desconto pra vocês também. Certo, gente? Bem top, né? Então, agora vocês vão ver o bicho rodando. Vamos lá, pessoal. Colocar o bugão pra correr, então. Olha que bacana. Ele vem com duas baterias de duas células juntas. Ela forma uma bateria de quatro células, 3.200 mAh. Então, esse carro tem tudo pra ser um torpedo, pessoal. Elas vão encaixadas aqui, uma em cima da outra. Tem uma capa rígida, né? Só colocar aqui, ó. Prender. Achei muito interessante. Ela não tem cinta de velcro. É uma cinta plástica mesmo, ó. Aí tem dois grampos aqui pra prender a bateria. Vamos colocar aqui. Um grampo aqui. E outro grampo aqui. Aí conecta aqui, ó. Uma bateria. Duas baterias. O radião dele é muito invocado. Muito bonito mesmo o rádio. Show, pessoal. Tem várias regulagens aqui, ó. Dual rate de direção, de aceleração. Tem trim das rodas. Tem trim de aceleração. Tem normal e reverso. E aqui é o botão on-off. Ele acende aqui os LEDs. Mostra os níveis de bateria. Um rádio bem grande. Bem anatômico. Bem legal. Aí que tem um botão. Liga e desliga aqui, ó. Liga o carro. Ele já faz o barulho do ESC. E dá esses bips, né? Agora tá fazendo o barulho da ventoinha do ESC aqui, ó. Agora colocar a bolha do bicho aqui. Muito bonita a bolha dele também. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Show. Tudo preparado. Colocar ele virado pra cá. Vamos correr. Vamos correr. Tchau, tchau Tchau, tchau Show Boa direção Vamos acelerar um pouquinho mais Bonito o carro, hein? Tem que dar uma trimadinha aqui pra direita Aí tem um botão de trim aqui, ó Dá uma trimada um pouquinho pra direita Pra ele andar reto Aí já endireitou Mais um pouquinho Show Meu, nem tô encostando o dedo no acelerador direito, pessoal Ó Aceleração de nada Tô relando o dedo na aceleração Ó, tem uma boa distância Hoje os companheiros de pista não estão aqui, né, pessoal? Vamos dar uma estilingada Meio acelerador Agora foi meio acelerador, pessoal Amortecedor já vi que é legal Vamos acelerar logo, vai Não aguento mais De ansiedade de ver o bicho correr Epa, já capotou O bug Ele não é igual o Monster Truck, né, pessoal? Não dá pra entrar muito seco nas curvas Velho Muito legal Agora eu vou acelerar mesmo, hein? Ó 100% Vixe, velho É rápido, hein? Vamos lá 100% de lá pra cá agora, hein? Cara, é bem rápido, velho A pista aqui é muito grande Às vezes não dá pra ter muita noção Da velocidade Mas ele é muito rápido Ó, de lá pra cá agora, ó 100% Uhul Nossa, velho Que raio, bicho Ó Vixe, mano O bicho é muito rápido, cara Muito rápido mesmo Voltando Olha Ficar esperto com a minha câmera aqui, né? Senão eu vou dar uma burdoada nela Olha, ali tem um pouco de terra Olha como vem quicando, ó Acelera, acha o motor, pessoal O freio dele é muito legal Ó, eu vim de lá pra cá agora Vamos testar o freio, ó Olha que freio sensacional, pessoal Freia muito bem Vamos testar o freio de novo Difícil achar outro modelo com freio bom assim, hein? Ó Aqui é ré Freia Dá um toquinho Vamos supor, tá acelerando aqui, ó Dá um toquinho, ele freia Aí dá outro toquinho É ré Ah, não aguentei Eu vi essa areinha aqui Tinha que brincar um pouquinho na areia Olha Velho, ele é muito rápido Ele é muito forte mesmo Até capotou agora Já sujei todo o carro novo de areia Faz parte, né, pessoal? Tem que testar, né? Tem que mostrar pra vocês se é bom ou não Olha Bruto, gente Ó na terra lá, ó Opa Quase capotou, mas não foi 4S, né, pessoal? 4S é canhão demais Ó Tem um mato alto ali, ó O bichão passa que nem sente, ó Ó Vê até um matinho grudado nele, pessoal Top Top demais Espirra a terra pra todo lado A areia pra todo lado Até na minha câmera, né? Rápido, gente É um canhão Um canhão Olha isso Não dá vontade de parar de brincar, pessoal Dá vontade de ficar acelerando, acelerando, acelerando Rápido demais Olha Show Muito show mesmo Tá aí, pessoal Super carro Top Vou desligar ele aqui A bateria durou bastante Deu pra brincar aqui A vontade Acelerei sem dó Capotou algumas vezes Só empoerou Mais nada Não quebrou nada Muito resistente o carro Desligar aqui Top mesmo, pessoal Ó Muito divertido Muito robusto Olha a suspensão desse carro, pessoal Os amortecedores Tudo de alumínio Tudo bem reforçado Chapona de alumínio Olha a chulapa de motor Desse carro aqui, meu Motor brushless Com motorzão Parrudaço mesmo As engrenagens todas de aço O receptor Todo protegido O ESC é resistente A água também E tem essa proteção No receptor Justamente pra ser Protegido contra a água Material de qualidade Pessoal O pneu Rodei só na grama aqui Rodei um pouquinho ali No cimento também Não deu nem pra gastar Bateria Boa autonomia Por ser 4S Dá uma explosão Fantástica no carro A bolha dele é bem bonita Tá bem poeiradona aqui Mas tá inteirinha Show, pessoal Carrão Super divertido Se quiser adquirir um aí Clica no link aqui embaixo Na descrição do vídeo Compre o seu pelo melhor preço Na bangood.com Vou deixar o link aí E cupons de desconto Pra vocês também E também tem outros modelos De automodelos aí Mais baratos, né Esse aqui já é um automodelo pro Apesar de não ser uma marca Muito conhecida Ser um automodelo chinês É muito bom, pessoal Muito bom mesmo Gostei Não é brinquedo não Bichão Dá pra colocar pra correr mesmo Show? Se gostou do vídeo Deixa o like aí Inscreva-se no canal Você que não é inscrito E ative o sininho Pra você ficar por dentro De todas as novidades Aqui do canal Tio DVD Hobbies Valeu Muito obrigado por assistir esse vídeo Deus abençoe a todos E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau